Olá, eu sou a Patrícia, tenho 20 anos, sou árbitra desde 2012, que foi quando concluí o curso, e este é o meu primeiro ano na Federação, até agora fui árbitra do Distrital. Basicamente, o meu pai chegou a casa um dia porque viu um panfleta fixado de iniciação do curso lá da EF Praga e veio a casa, perguntou se eu gostava de ingressar no curso, mas eu percebi que era um curso de artes, porque eu gostava de desenhar, de pintar, e eu perguntei-lhe, só se não interferia com a escola, e ele, não, não, tudo tranquilo, não sei o quê, pronto, e escreve-me lá, então. Passou-se para aí um mês, quando ele me perguntou se entravam, vamos lá para os árbitros, e eu, para onde é que nós vamos, e ele, ai, aquele curso que eu te falei, e eu, olha, pronto, vamos lá, e ele, pronto, depois também se não gostares não és obrigada a ficar, está bem, pronto, e depois então fiquei. Foi como árbitro assistente, primeiro, num campo de terra, com poucas condições, que agora aquele campo até já está inutilizado, e correu bem, foi um jogo de infantis de futebol 11, foi aquela primeira experiência. O mais marcante foi esta época, quando apitei pela primeira vez o meu jogo de séniores masculinos, pronto, porque eu sou novinha, sempre foi aquele bicho para mim, de, este ano vou apitar séniores, já tinha feito na linha só, mas lá dentro é completamente diferente, não correu muito bem, mas vamos lá para o segundo, o segundo já correu muito bem, portanto, depois não foi nada, foi só até acabar o jogo, pronto, passou-se. Talvez quando arbitrei o meu irmão, foi como um árbitro assistente, mas sim, fui nomeada para um jogo para fazer a equipa do meu irmão, contra o outro, lá da zona, também de muito pertinho, com miúdos que andaram com ele no infantário e que me conheciam, e basicamente tudo o que eu assinalava a favor da equipa dele era porque era irmã dele. As pessoas na bancada foram muito mazinhas comigo, mas pronto, tive que aceitar o jogo, e fui para o jogo, normalmente, pronto, correu bem. Para além da árbitra, só mesmo da árbitra assistente, porque de futebol não sou lá muito boa a jogar, portanto, era da árbitra assistente só. Sim, eu vejo os exemplos, por exemplo, na arbitragem feminina, o exemplo da Sandra Bastos, tenho um exemplo também próximo de mim, que é a Tereza Oliveira, que também é de lá da minha zona, e já acompanho o trabalho dela há alguns anos, e gosto muito do trabalho dela, e a nível masculino, gosto muito da Artur Tuares Dias, a apitar, portanto, são esses exemplos em que eu me foco mais para o trabalho da arbitragem. A curto prazo, é agora, com a existência de dois quadros na Federação de Arbitragem Feminina, ingressar no quadro de C1, feminino, CF1. Depois, a longo prazo, claro que é o objetivo de ser internacional, mas pronto, esse já é um objetivo muito ambicioso, vou trabalhar, mas ainda falta um tempinho até lá chegar, vamos ver. Neste momento, significa muito, até porque ocupa metade do meu tempo diário, semanal, mensal, é uma das coisas que faço em que eu tenho mais objetivos, e por ter começado a gostar tanto, e agora ser tão apaixonada, é aquilo que eu não me imagino a deixar de fazer, nem agora, nem nunca, portanto, acho que, pronto, significa muito mesmo. Talvez a Tailândia, nunca pensei muito nisso, mas, talvez. Gostei muito do Diário da Nossa Paixão, pronto, acho que foi esse que eu gostei mais. Gosto muito do Arroz de Pato da minha mãe, não é de qualquer um, é da minha mãe. Escuíno, e a música Somebody to Love, é a minha música de sempre, e é a que eu mais gosto. Três no máximo, claro.